A temperatura subiu e está subindo e será que vai permanecer assim? Para a gente saber, nós vamos agora conversar com a minha querida Kelly Martins, que já está aqui no estúdio. Tudo bem, Kelly? Olá, bom dia, Rude. Bom dia para todo mundo. Estou muito bem. Bom, seguinte, calor está aí, né? Parece até que ontem e hoje deu uma certa amenizada, mas como que fica a temperatura? Qual a previsão que você traz aí para a gente? Exatamente, Rude. Desde ontem nós percebemos aí o céu um pouco mais nublado, principalmente no período da tarde, a partir do horário do almoço. Isso aí é esse mormaço que nós estamos, essa secura que nós estamos, período aí de quase cinco meses sem chuva. Então, realmente, parece que o clima melhora, mas na verdade não é bem isso, porque esse mormaço é tanto calor como se o céu estivesse aberto com o sol, porque a temperatura, na hora que você vai conferir, está na casa dos 37, 38 graus. E isso continua, Rude, pelo menos até quinta-feira, esse mormaço, esse cenário aqui em Três Lagoas. Então, muita hidratação nesse momento. E é claro, como nós já falamos ontem, tem a chegada aí de uma nova massa de ar que pode mudar um pouquinho essa temperatura, reduzindo um pouquinho ela. Claro que não vai ser aquele frio que nós já estávamos acostumados nos últimos dias, mas vai dar uma refrescada. Mas vamos primeiro falar de como que fica essa temperatura na região leste de Mato Grosso do Sul. nesta terça-feira aqui na cidade, nós temos aqui, olha, 20 graus foi a mínima em Três Lagoas, no início da manhã, ali por volta de 7 horas da manhã, 20 graus e pode chegar a 37 graus. Temos também Paranaíba com 19 graus e 36 de máxima, aparecendo o tabuado. 20 graus foi a mínima registrada hoje pela manhã, pode chegar a 36. inocência e água clara com mínima de 16, inocência máxima de 36 e água clara aqui com a maior temperatura na região leste de Mato Grosso do Sul com 38 graus. E é claro, como sempre digo, a sensação térmica pode ser bem maior. A partir de quinta-feira, então, teremos essas mudanças mais expressivas com a chegada de uma nova massa de ar que pode, então, derrubar um pouco a temperatura e trazer chuva. Graças a Deus, pode vir a chuva e tem previsão aqui para Três Lagoas. E a concentração será mais, na verdade, nas regiões sudeste e sul do estado. Mas a previsão é de que chegue a chuva aqui em Três Lagoas, pelo menos uma pancada de chuva já a partir de sexta-feira. E mais intensa, então, sábado e domingo. Estamos no período de inverno. É claro que esse volume de chuva no período de inverno, ele não é um volume alto, é um volume já bem mais abaixo do que as outras estações. Porém, o Rude vai ajudar a refrescar, abaixar um pouco essa poeira, a ajudar os moradores aí que há pouco estavam reclamando, né, das ruas que não são pavimentadas. Então, vai ajudar um pouquinho lá. E olha, eu particularmente me compadeço, né, com essas famílias que moram nessas ruas. A gente sabe que tem muitas ruas ainda em Três Lagoas sem asfalto, essa poeira vermelha que sobe, que invade as casas, que não deixa parar limpo. Eu, particularmente, sofro com isso também, né, vivo essa realidade também, moro numa rua que não é asfaltada. Mas essa chuva vem numa hora extremamente necessária, porque a gente tem visto o Rio Paraná com seu nível cada vez mais baixo. Mais baixo do século. Muitos animais não têm mais os açudes próximos das pastagens para poder tomar água. Então, estão sendo levados ao rio, por exemplo, para poder matar a sede. E sem falar nessa secura do ar, né? Sem falar nas queimadas, né, Rude? Ainda tem as queimadas, né? Nós já trouxemos matérias aqui essa semana do aumento do número de queimadas urbanas em vários terrenos baldios, né? E aí a população também sofre, além da fumaça, com aquela fuligem que invade a casa, invade o varal, suja a roupa. O barro vermelho, né? A poeira vermelha, a fuligem preta, cinza, né? Criançada com problemas respiratórios. Idosos. Idosos, bastante. Principalmente. A gente está torcendo e rezando para que a gente tenha, então, essa chuva o mais rápido possível, né? Sim, não será grande em volume, mas já vai ajudar bastante. Tchau, tchau. E aí